Escorpião, horóscopo do dia para o signo de Escorpião. Escorpiano meu ser de luz iluminado, graças a lua sagitariana você sente uma onda de otimismo influenciar suas atitudes e iniciativas. Pode ter vontade de viajar, mas talvez seja melhor deixar esse projeto para outra ocasião. Também vai querer fazer contatos com amigos que moram longe. Vai em frente, mata a saudade, tá bom? Então Júpiter corre em seu transo desenfreado pelo signo de Aquário permitindo você sonhar com a promoção no serviço ou até uma reconciliação amorosa caso tenha brigado com a pessoa amada, tá bom? Vem comigo agora e ouça o que eu tenho a dizer. No final desse dia, converse com a pessoa amada, troque ideias e coloque a relação no caminho certo. O mês de janeiro vai ser maravilhoso para você de Escorpião. É bem possível que receba conselhos e troque informações importantes que vão apenas fortalecer ainda mais a relação com a pessoa amada. Escorpiano, você é um signo de paz e amor. Apesar das pessoas falarem ao contrário, você é um signo de paz e amor. Não deixe que nada mude isso, tá bom? O signo focado no que quer. Escorpiano, palpite do dia. 69, 78, 87 e a cor é verde. Na compactibilidade amorosa de hoje é total com Capricórnio, com Aries, com Câncer e com Libra. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem o mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta, o cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90. WhatsApp está na tela. Ou na descrição, você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho